Música Apita o árbitro, bola rolando no Morumbi, começa Pra cima ali o Erazo pra fazer a marcação, Caio Paulista quem tá por lá e a bola vai saindo E a arbitragem tá dando posse de bola pro time do São Paulo Eduardo Afonso, nosso repórter tá na beira do gramado acompanhando tudo de perto Alô Edu, tudo bem? Boa noite Edu, seja bem-vindo Olha a chance, domina, chegou na linha de fundo, cruzamento A geradora tava mostrando o lance, o lance da falta E o São Paulo já chegava com perigo lá na frente Jogada rápida ali na linha de fundo, a bola foi colocada pra fora, é tiro de meta Perigo, Pablo Maia pra fazer a marcação, recupera a bola para o São Paulo Olha o Tolima como aperta a marcação, ó Tá valendo tudo, opa, e aí o assistente tá levantando a bandeira Tem o jogador do São Paulo caído, muita reclamação em cima do árbitro uruguai Um perigo, quem sabe agora, levantamento, bola pro Calera, ele tenta uma puxeta A bola vai direto pra fora E aí é tiro de meta ESPN e Starplans, o esporte passa aqui Volta no Riascos De novo o Guzmã, vai pra cima dele ali, Pablo Maia Chega rasgando o Dorival, fica aplaudindo ali a atitude do Pablo Maia Chegou forte, mas chegou na bola, o camisa número 29 do São Paulo Acomoda no peito o Arboleda, toca por dentro no Luciano Aí o árbitro vai parar pra pegar uma faunta em cima Opa, vai pintar mais um amarelo ali, me parece, para o Coenu O árbitro resolveu meter a mão no bolso pra tomar conta do jogo, né? Porque senão ele vai perder o controle do jogo Aqui atrás, Gabi Neves Joga no Caio Paulista, categoria do Caio A galera, a galera gosta Botou o ar, toca por dentro Que bolão, Luciano, olha aí Luciano, toque A bola vai saindo pela linha de fundo Ele leva as mãos à cabeça e perde a melhor oportunidade do São Paulo aqui no Morumbi Olha quem vem carregando É o Beraldo, aqui traz a bola e toca pro Luciano ali dentro da grande área Ele sai da marcação do Coenu Caleri pediu, a bola é pra ele Ruanta do outro lado Olha o Caleri Gol Do São Paulo E um golaço de Caleri no Morumbi Que categoria Tirando do goleiro, mostrando pro Tolima como deve ser 1x0 para o São Paulo, Silas Mais do que merecido, Volpe E o árbitro agora fez o que tinha que fazer O Tolima veio com o objetivo De área do goleiro Volpe Entra ali por dentro, olha o São Paulo chegando Olha o chute Gol Luciano Luciano marcando o segundo do São Paulo no Morumbi O São Paulo faz 2x0 Um chute seco no canto, sem chance pro goleiro Aí a jogada Jogada trabalha Galera e deixou passar Caiu, domina Caiu, paulista E agora mais um, mais um, mais um, mais um Gol Do São Paulo Um, dois, três a zero Para o São Paulo no Morumbi Do lado direito bota pra corrida aqui Tentando escapar o Juan Falta em cima dele do Meira E o Meira vai levar cartãozinho Mais um amarelo no jogo Meira, camisa número 5 Levando o cartão amarelo Aí o Araújo é quem levanta A bola vai ficar fácil, fácil Com tranquilidade lá atrás Para o goleiro Volpe Tem muita gente perguntando O que que se... O Volpe seria parente do Thiago Volpe Eu falei no primeiro Ele sabe mais um Luciano carrega a tentativa Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Inacreditável Tava tudo em harmonia Posição legal do Luciano Ele vem de trás O Coenu dava condição pra ele E o Michel Aragueros Levantamento na primeira trave Olha o desvio no bate Rebate A chance do gol Na batida E o goleiro aparecendo Pra fazer a defesa No chute do Juan Ele bate de primeira ali O Juan bate fraco Bate em cima do goleiro E mais Toca pelo lado direito O Natan vem no apoio Bola pra dentro da área Estica a perna Coenu Aparece pra tirar De qualquer maneira o zagueiro Manda a bola pra fora O Coenu E agora ele mete a mão No bolso E cartão amarelo Para o Rios Mais um amarelinho No jogo aí Renata Ruel É o quinto amarelo Do jogo Quarto Pro time Do Tolima Bola ali por dentro A tentativa Brigando pela bola Luciano Ele domina e bate A bola vai direto pra fora Não, teve desvio Tá pegando escanteio O árbitro É posse de bola Pro time do São Paulo Luciano passa a mão Na cabeça ali Ele girou bonito Dentro da grande área Domina o Arboleda Depois o David Vem o São Paulo O chute do Caio Que bonito Gol Do São Paulo Ele de novo Caio Paulista Aparece pra mandar Uma bomba No cantinho Pra fazer 4 a 0 Para o time do São Paulo Pegou bonito hein Pegou o navio O segundo dele No jogo Aí a cobrança Primeiro o Arboleda Goleiro defende David tenta Jogada pelo outro lado Fez uma pergunta Você vou Opa Deixa eu ver esse ataque aí Tentar responder Opa Eles ficam reclamando Querendo um pênalti ali ó Abre o braço ali o David Reclamando O árbitro mandando Seguir o jogo Deixa eu ver se eu tô a altura Pra responder a pergunta Do Marco Aurélio 22 para 23 minutos E o Tolima Não chutou no gol Com 10 contra 11 E não consegue jogar Caio fez uma jogada De efeito agora Sensacional Vamos lá Vem o time do São Paulo De novo Tocou pro meio Ruão no chute Gol David David marca o quinto Gol do São Paulo No Morumbi 5 a 0 Para o São Paulo